Já já aqui no Shop Tour tem Oregon blindados. Imagine você só se não tivesse um vidro blindado aqui, o que aconteceria, né? O pior. Então, olha, se você dá para o seu carro, precisa blindar o seu. Inclusive, pronta a entrega daqui a pouco para você aqui no Shop Tour.